Sábado de noite A beleza de Maria, ela só tem pra dar O corpinho que ela tem, se eu andar Requebradinho, mexe com a gente Ela nem nem, e ela nem nem E ela nem nem, e ela nem nem Mas ela vem dançar um pouco E eu vou me arrumar na umbingada Já ganhei seis, agora vou inteirar São sete meninas, são sete pulou São sete umbingada, seteira que eu dou Sete meninas, são sete pulou São sete umbingada, seteira que eu dou Nessa pisada até mais seu dia Sábado de noite eu vou Vou na casa do Zé Sábado de noite eu vou Dançar um pouco e arrastar o pé Sábado de noite eu vou Vou na casa do Zé Sábado de noite eu vou Dançar um pouco e arrastar o pé A beleza de Maria, ela só tem pra dar O corpinho que ela tem, se eu andar Requebradinho, mexe com a gente Ela nem nem, e ela nem nem E ela nem nem, e ela nem nem E ela nem nem Mas ela vem dançar um pouco E eu vou me arrumar na umbingada Já ganhei seis, agora vou inteirar São sete meninas, são sete pulou São sete umbingada, seteira que eu dou Sete meninas, são sete pulou São sete umbingada, seteira que eu dou Eu dou até mais se for preciso Outra vez De novo De novo De novo De novo O que é isso?